O Vasco acaba de anunciar um novo treinador, temos um novo técnico e o nome dele é Fernando Diniz. Você pode chamar de Fernando o doido também, por vários motivos. Primeiro, por encarar o Vasco na situação que a gente está com esse departamento de futebol chefiado pelo amigo do Fernando Diniz, o Alexandre Pássaro, que montou um time mequetrefe para disputar uma Série B e a gente está com a corda no pescoço, praticamente sem chance de voltar para a Série A. Segundo, eu falo que ele é Fernando doido, porque ele é um cara que costuma bater de frente com os jogadores, é muito enérgico, brigou com os jogadores lá no São Paulo, brigou com os jogadores no Fluminense, não gosta de jogadores com corpo mole, fazendo de conta que está jogando, desobedecendo ao que ele manda fazer dentro de campo, fica extremamente estressado, talvez um perfil adequado para o Vasco da Gama. Vamos ver se ele vai manter esse pulso firme, vai manter essa atitude ou se vai ser curado da loucura, como foi o Lisca doido, e depois de alguns jogos pedir para sair do Vasco, não resistindo ao sistema. Vou falar também sobre os sócios que foram mutados, você lembra que o Carlos entrou com um pedido de 40 sócios para derrubar a eleição fake que houve do dia 14, e ali esses caras foram mutados por 10 mil reais, e a galerinha que hoje está em grupos de rede social pedindo união, ficou fazendo festa ao ver sócios sendo mutados, porque foram para a justiça buscar o que tem de direito, um absurdo que caiu hoje em um julgamento que o Carvas vai explicar aqui. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre a questão dos sócios e também sobre o novo técnico do Vasco, o Fernando Diniz, o doido. Está inconformado o Fernando Diniz. Está olhando o quê? Para a gente jogar a bola. Se vai errar, foda-se. Não dá para ficar com receio de jogar, caralho. Para jogar! Vasca e Mouto Serra. Fala, galera Vascaína, Thiago Fontes de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Se você gosta do canal, come com o seu joinha e o seu like, que é ele que faz o vídeo ser indicado no YouTube. Não esquece de deixar. Se chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha. E segue também o arroba Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Vamos falar dessa nova contratação. O Vasco anunciou o técnico mineiro de 47 anos, o Wagner Diniz, como Wagner. Toda vez eu falo Wagner. O Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco. Foi anunciado hoje. Ele que foi demitido do Santos no último final de semana. Irritou para caramba a torcida do Santos. Eu que acompanho aí um cara que é... Ele é... Ele é influência. E ele é santista. E eu vi muitas críticas dele e da torcida do Santos a respeito do Wagner Diniz. O Wagner Diniz, que fez sucesso no Aldax. Você vai lembrar o Aldax. São Paulo foi vice-campeão paulista em 2016. Depois teve passagem por Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo. E uma das coisas que chama a atenção no treinador é o seu temperamento áspero. A sua forma enérgica de tratar os jogadores. Será que vai ser mais um técnico para ser domesticado no Vasco da Gama? Porque o Sapinto, quando foi contratado, chegou com uma fama de treinador que batia na cara de jogador. Mas quando chegou e ficou um tempo no Vasco, o Pinto virou pintinho e não fez absolutamente nada. Saiu do Vasco deixando o clube numa situação terrível. Depois veio o Lisca doido, que de doido não teve nada. Acabou sucumbindo também ao processo, ao sistema dentro do Vasco. A gente esperava que o Lisca chegasse para encarar Alexandre Pássaro, Carlos Leite. Essa orientação, essa imposição de jogadores terem que estar dentro de campo por causa de contrato de produtividade. Ou por causa de empresários. E o Lisca doido acabou pedindo o boné. Não aguentou e saiu fora. Agora chega o Fernando Diniz, outro técnico com uma fama de ser estourado, nervoso. Vamos ver se ele vai ser domesticado. Mais um treinador domesticado no Vasco da Gama. O Fernando Diniz chega com os seus auxiliares. O Eduardo Zuma e o Ian Razera. E também o preparador físico, Wagner Bertelli. Acho que é isso o nome dele. Wagner Bertelli. Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. Acabou de ser anunciado aí. Vai assumir a bomba, que é o Vasco na nona colocação. Brigando para entrar no G4. A seis pontos do Botafogo, que é o último ali no G4. Que é o acesso para a classificação para a Série A. Mas enfrentando várias dificuldades com um time limitadíssimo. Contrataram também dois jogadores. O Equatoriano que deve estrear agora no jogo contra o CRB. Aqui é o atacante que joga. Mais um que joga do lado esquerdo. Porém, ele é direito. É John. O nome dele é John. E também a contratação do zagueiro que veio lá do Cuiabá. Esse não sei se vai estar regulamentado, Valberto. A documentação para ele encarar o CRB. Provavelmente deve estar. Vamos ver como é que vai ser o Fernando Diniz de frente aí. Ou comandando o Vasco da Gama. Beleza? Agora vamos falar de um outro assunto. Já a gente tem visto aqui uma sequência de coisas acontecendo. Primeiro foi pedido data para o julgamento lá dos Templários. Vai ser julgado também a questão do juiz Paulo Roberto. Se ele vai ser suspenso ou não. Se ele vai poder julgar o mérito da ação, do caso. E aí a gente viu hoje mais uma vitória. E uma coisa que está dando um sinal de positivo para os vascaínes acreditarem que uma reviravolta vai acontecer na Justiça. A gente lembra que o doutor Carlos entrou com 40 sócios e um pedido para que suspendesse as eleições ali do dia 14. Enfim. E acabou tomando uma multa. Cada um tomou uma multa de 10 mil reais. Multa essa que foi comemorada pelos amarelos e os roxos nas redes sociais. Como se isso fosse maravilhoso ver sócios que foram à Justiça em busca dos seus direitos. Tomando multa de 10 mil reais. E agora essas pessoas que ficaram comemorando ficam nas redes sociais pedindo união dos vascaínes. É um deboche com a cara do torcedor vascaínes. Vou mostrar agora o Carlos explicando um pouco mais sobre a ação que ele venceu hoje. E os sócios não vão ser multados. Graças a Deus. Boa tarde, Fontes. Bem, cara. Hoje teve o julgamento lá da... Na sessão de julgamento da ação dos 40 sócios, né? E isso que era com o objetivo de tentar anular aquela multa, né? E tentar reverter a extinção do processo com relação aos pedidos, com o pedido principal, né? Que era a posse do leve e a anulação da eleição do dia 14. Bem, a doutora, a desembargadora lá, entendeu em dar provimento parcial ao nosso pedido na apelação. O que é isso? Ela manteve a extinção do processo. O processo está extinto. Ela manteve a extinção do processo. Sob a alegação que tinham outros processos transcorrendo pelo outro tribunal. Mas também extinguiu a multa. Extinguiu a multa em razão de não haver fundamentação legal para manter, entendeu? Para a aplicação da multa. Então, graças a Deus, isso aconteceu hoje. Então, resumindo, os 40 sócios hoje acabaram com aquela... Não tem mais aquela espada pendurada de 10 mil reais para pagar uma multa que, a meu ver, sempre foi injusta. Tá bom, meu forte? Um abraço, irmão. Qualquer coisa, estamos aí. Saudações vascaínas. Então, tá aí. O Vasco anunciou o treinador. É o Fernando Diniz. E a ação dos 40 sócios ali que foram multados por 10 mil reais caiu. Pelo menos a questão das multas já determinou que caiu. Ninguém vai ser multado. E conta com o seu joinha, o seu like. Deixe o seu comentário. O que você achou? Você gostou do Fernando Diniz? Eu, cara, vou ser bem sincero com vocês. Pra mim, tanto faz. Tanto faz. Podia trazer o Guardiola e o Messi, que esse time não volta a jogar futebol. E tampouco sobe pra Série A com tudo isso que fizeram dentro do clube. E os responsáveis, a gente sabe o que é. Veste amarelo e roxo. Grande abraço. Fique com Deus. E saudações vascaínas. Me tristeza porque o Vasco tá na merda. Independentemente de quem tá lá. Eu fico triste porque o Vasco tá na merda. Tá na merda. E, porra, eu acho que a gente tem que parar de uma vez por todas. De um ficar atacando o outro lado. O Vasco precisa de união, hein? União. A gente precisa... Agora, estica a corda esse ano. E a partir do ano que vem, com a corda esticada, com o dinheiro da Série A, começa a trabalhar na política de austeridade de novo também. Porque a austeridade, gente, não é não gastar dinheiro. É gastar bem. É tomar decisões corretas. É fazer um departamento de futebol forte. Entendeu? E a coisa que a gente não tá vendo. E o que eu falei em cima aí de pregar a união? Esse cara é muito deselegante, né? Pai Carlos, você é muito deselegante. É muito importante a nossa educação, cara. E com relação... E com relação... Eu só não sou passador de pano, cara. Eu só não sou passador de pano. Eu tô rindo, cara, porque a gente tá na merda. E você continua passando pano. É. É isso aí. Eu sou deselegante, não. Deselegante é você que veio aqui e chamou a gente de idólatra. A gente não é idólatra, não. Não, você falou. Você falou. Fala aí, gente. Você falou. O cara que vocês apoiam, que vocês idolatram, ele vem pedir desculpa no WhatsApp. O cara que vocês apoiam, que vocês idolatram, ele vem pedir desculpa no WhatsApp. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.